A Lua A Lua Na multidão Ouvir um grito e chamar meu bem É fantasia Sentir ciúmes de quem me deixou Sair dizendo que se apaixonou Pela ternura de um primeiro olhar Melhor seria Fazer um passo sem esmorecer Dar um abraço em quem aparecer Caindo copas é seu regressar Dizem que a Lua já foi Um tamborim São Jorge, um pumbá, meu boi No céu sem fim A Juvental, um budão doce Tão bom que fosse Meu amor gosta de mim Dizem que a Lua já foi Um tamborim São Jorge, um pumbá, meu boi No céu sem fim A Juvental, um budão doce Tão bom que fosse E meu amor gosta de mim Que ilusão Ver as estrelas e lembrar alguém Na multidão Ouvir um grito e chamar meu bem É fantasia Sentir ciúmes de quem me deixou Sair dizendo que se apaixonou Pela ternura de um primeiro olhar Melhor seria Valer o passo sem esmorecer Dar um abraço sem quem aparecer Cair no copo é seu regressar É fantasia Do compositor, instrumentista e cantor Getúlio Cavalcante Que chega aqui agora